Meu Deus, meu Deus Vamos fazer assim, ó Pegue na mão do teu irmão, pegue na mão dele Pegue na mão, pegue na mão, pegue na mão Tu virás, tu virás, tu virás Tu estarás, vem, nosso bem Vem, vai, 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 vai Vem, vai, 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 vai Vem, vai, 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 vai Em nós, pra sempre, pra sempre Tu serás Se o irmão do meu irmão Diga as nossas vidas perante o Senhor Nossas vidas perante o Senhor Com a humildade Com a humildade oferecemos Teu amor E a esperança E a esperança que nos faz conhecer A tua voz ouve Com a tua palavra, Senhor A ti, eu te amo, e as, o Senhor O virás estará em nosso meio Sem tomar, que o meu farinho tem como o amor Aqui, aqui, meu irmão, que aos feitos se farão E pra sempre o serás o nosso Deus E o Senhor, a ti, meu irmão, que aos feitos se farão Enquanto te adoramos, compensou-nos Enquanto te adoramos, compensou-nos Ensina-nos, Senhor Ensina-nos, amor Tudo a ti, meu coração Meu coração, meu netinho, é que aos feitos sejam Enquanto te adoramos, amor Meu amor Meu amor Meu amor Tu irás estará em nosso meio Tu irás estará em nosso meio Sem tomar, não vai O que eu quero é Encontro a nós Aqui, aqui, aqui Os teus feitos se farão E pra tudo sempre Se for Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus Todos de um ano vai se encostar Todos de um ano vai se encostar Perante a Ti Senhor Vem ver os tempos Vem ver os tempos Encostar o nosso Senhor Vem ver os tempos Todos de um ano vai se encostar Todos de um ano vai se encostar Todos de um ano vai se encostar Perante a Ti Senhor Vem ver os tempos 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 Tu virás Cante Tu virás Estarás Em nosso meio Vem tomar Teu lugar Vem com Tua glória Vem ver os tempos 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 Em nosso meio Vem tomar Teu lugar Vem com